Vou-vos mostrar aqui. Todo revestido em cortiça. Todo revestido em cortiça. É um isolante térmico. Exatamente. Então esse sol todo que está batendo não influencia em nada a temperatura. Quais as variedades, as caças que vocês têm? Do total, todas. Brancas, trabalhamos muito com Fernão Pires e Arinto. Temos também Sauvignon Blanc, Vionnier, Semillon e o nosso Cercial. De tintas, trabalhamos muito com Tinta Roriz, com Syrah, Merlot, que é a nossa casta rainha da Quinta. Castelão, trabalhamos também para Rosês. E penso que é só. Acho que não me estou a esquecer de nenhuma. Sousão também. Fizemos no nosso grande escolha, que é o chamado Vinhão dos Vinhos Verdes. E é só. A Quinta São Sebastião é uma casa de 1755, antiga. Foi toda a época de 1755. 1755 foi quando foi a época do grande terremoto que assolou Lisboa. Isto é a residência do Sr. António Parente. Porque muitos grupos perguntam sempre porquê que nós não temos aqui enoturismo e tal. Isto é a residência do Sr. António Parente. Por isso a gente abre a Quinta para os grupos, para receber neste ambiente, que é o ambiente romântico da Quinta, mas não tem como fazer enoturismo. Mas fazemos todas as provas aqui, como a Joana já esteve aqui. E esta é a residência dele. Aqui é a nossa Capela de São Sebastião, em que nós vamos agora em começar aqui a visita pela Capela. Isto tudo remonta à história. Vinho tem história. Sim. Eu acho que a pessoa tem que pensar dessa forma. Por trás de uma garrafa de vinho tem sempre uma história. Nós temos aqui o São Sebastião. Qual é o negócio principal do Sr. Parente? É a vinícola? É, o negócio principal do Sr. Parente, como grande empresário, ele tem várias empresas. Este negócio da Quinta é o que ele mais preza. É o que ele dá mais carinho e valor. Pelo seguinte, porque isto é a residência do seu parente, não é? É onde está a propriedade, é onde estão as uvas, não é? Que fazem os nossos néctares e os nossos íconos da arruda. Porque o seu parente, como empresário, tem outros negócios, não é? Dão-me só no ramo da hotelaria, como na ESP Televisão, como eu falei. É uma pessoa muito multifacetada. Mas o carinho principal é com a Quinta de São Sebastião. Isto aqui era um lagar antigo. Como vocês podem ver, tem esta portinhola aqui. Chegavam os tratores com as uvas e as uvas eram jogadas aqui. Depois eram todas prensadas e estenderam a pisa a pé e o líquido acabava por sair deste lado. Este é o lado, o lugar mais fresco possivelmente da propriedade. Porque isto mantém aquela arquitetura antiga, não é? Com aquela pedra grossa. E tem uma história muito interessante aqui na nossa adega velha. Que o Sr. António Parente, há muitos anos atrás, teve um grave acidente de moto. E nesse grave acidente de moto, num dos primeiros médicos que ele foi, disseram-lhe que ia ter que amputar um dos braços. Ele voltou a ir a outros médicos, tentou procurar outras alternativas e houve um médico do Norte, de Portugal, que disse que não precisava amputar o braço, que o iria salvar. Em homenagem a essa coisa, o Sr. Parente ficou muito contente por se salvar o braço dele e quis-lhe gratificar o médico com alguma coisa. O médico, como tinha alguma coleção de vinhos, disse ó, Sr. Parente, eu sei que você é uma pessoa muito apaixonada por vinho. Você compre a minha coleção de vinhos. Tenho umas garrafas. E pronto. Ele passou o cheque. Tudo bem. Passados seis meses, onde é que andava o vinho e tal? O médico liga-se para o Sr. Parente e diz assim ó Sr. Parente, eu vou vender a casa do meu pai. Eu estou aqui com o vinho que você comprou e você ainda não veio cá buscar. O Sr. Parente mandou lá um funcionário para ir lá buscar o vinho. Quando o funcionário chegou lá, o Sr. Parente, isto aqui não dá para fazer uma viagem. É pá, faz duas. Duas. Você não tem noção do vinho que você comprou. Nem dez viagens dá para levar o vinho que tem aqui. Ou seja, nós tínhamos em média de 80 mil garrafas. Isto tinha garrafa para tudo quanto era lugar. Entre essas 80 mil garrafas, tinha seis garrafas de barca velha. Uau. Algumas safras. Uma das garrafas de barca velha andava para pagar a coleção toda. E essas garrafas antigas? Ou seja, nós mantivemos todas essas garrafas aqui. Muitas já foram para o lixo porque o nosso enólogo Filipe Sevinado Pinto, junto com o Vasco, fazemos degustações anuais. Alguns vinhos já podem estar oxidados, que é natural. Mas ficou aquele carinho, não é? Nós mantivemos toda a adega com todas estas garrafas. E exatamente como elas vieram do norte, elas estão aqui. A fileira do meio é nossa, porque são as nossas safras e colheitas antigas e relíquias que a gente tem da nossa quinta. Mas continua por aqui. Ainda tem mais. Aqui tem mais. E qual é a mais antiga, vocês sabem? Bom, tínhamos aqui um barca velha de 1935, se não me engano. Lógico, os barcas velhas já não estão aqui, Beto. Sim. Já assumiram. Pá, esse barca velha já tinha achado. Se não tinha a briga. Precisa procurar que não tem. Mas nós temos algumas relíquias do norte a sul de Portugal, em que eu acho fantástico às vezes mostrar. Este aqui é um grande vinho do Alentejo. que vocês já devem ter aprovado ou já visto. E qual é a safra? 96. 96. 96. Isto é uma pequena relíquia que nós temos aqui dentro da nossa adega. Lógico que temos vinhos... Alguns rótulos já saíram. Temos vinhos da Arruda, inclusivamente. Pá, tem vinhos de Lisboa, tem vinhos do Porto, tem vinhos do... Só que o bonito é você manter isto de acordo com o... Que é uma história que teve um final feliz, não é? E eu acho que toda a história com o final feliz deve ser contada e deve ser para mostrar às pessoas o porquê. E muitas garrafas vocês já não vêem aqui. Sim. Muitas já podem estar oxidadas, claro, mas todos os anos fazemos uma reciclagem e tentamos ver se estão boas, se não estão boas, mas mantemos toda a tradição desta... E não se bebem as garrafas. Não se bebem. Uma ou outra do seu parente, claro, um amigo especial. Olha, vamos provar uma. Pode estar boa ou pode estar mal. Aqui podemos ver a vinha já está a começar a desidratar um bocadinho. Já está maduro. Os cachos já começam a ter alguma desidratação. Está bem doce, não é? Está. E a semente já está uma crocante, não é? Já, já, já. Já está soltando da polpa. Já começa a desidratar um bocadinho. Vai virar vinho logo. Diga. Vai virar vinho logo. Vai, vai. Daqui a duas semanas já é vinho. Esta uva aqui fermentamos no lagar, tínhamos lá a entrada, com pisa mecânica. Ah, sim. E o que tem de característico e especial essa região? Esta região, vamos começando pelos solos, são argilocalcários. Sim. O que nos permite durante o inverno reter água e durante o verão nós não necessitamos de regar as vinhas. Sim. Nós estamos próximos do mar, estamos a cerca de 30 km em linha reta. É para lá o mar? É para ali. O que nos permite ter uma salinidade e uma mineralidade muito própria, características da região da Ruda dos Vinhos. E qual é o grande desafio aqui? Alguma doença, alguma coisa? Não, não, aqui não. Aqui não. Antes pelo contrário, nós temos efator a nosso favor. Nós temos vinhas desde lá em cima ao pé das eólicas, que estão a 420 metros de altitude. Sim. Que trazemos vinhas com muita frescura. E temos vinhas lá em baixo na Várzea, que conseguimos ver daqui. Aquelas vinhas que nós vimos ali em baixo no vale, que é chamado o Val da Arruda. Sim. Que se você reparou, lá em baixo na adega até estava mais calor do que aqui, um bocadinho. E temos lá em baixo Fernão Pires, muito bom. que são cirá e turiga nacional, duvas de produtores que nós compramos e que acompanhamos durante todo o ano. Como dizia José Armando de Saraiva, um historiador muito conhecido em Portugal, já ele dizia Vir à Arruda é como vir ao Douro a 20 minutos de Lisboa. Que é curioso. E é verdade. Temos aqui a altitude, as encostas, não como o Douro, claro, mas é muito semelhante. Com o Rio Tejo, como nós conseguimos ver cá perto, e acaba por ter as suas semelhanças. São todos esses rótulos? São. Nós não vamos provar todos que acho que é excessivo. Claro, claro. São imensos vinhos. Sim. Escolhi alguns de gamas diferentes. Nós começamos sempre com as gamas de entrada normalmente, que são, as gamas de entrada, a pessoa tem que pensar o seguinte, a gama de entrada não é por menosprezar o vinho, tá? É a gama de entrada porque são vinhos bem feitos, com castas portuguesas, daqui da região da Arruda, em que nós temos desde o Mil Caminhos, em Costa do Forte, Alge Barrota e Mina Velha. Certo? Depois a nossa gama do meio, que vai desde o Dona Flor e São Sebastião. E nos 10 hectares de vinho que eu tenho aqui, agora, depois temos comprado mais 5, agora são 15, nós fazemos toda a gama quinta de São Sebastião. Portanto, as uvas que estão aqui, são as uvas que entram nestes vinhos. E além dessas aí, temos aqui o nosso grande escolha, como eu falei, é entre Merle e Sozão, que é uma caixa bonita, com um diploma assinado pelo Felipe, o Enel Conservador e o Sr. António Parente. E temos aqui o grande escolha feito Merle e Sozão, que é feito com as melhores uvas deste ano, nem todos os anos fazemos, o último foi em 2012 e foi de Monocast a Turiga Nacional. Só anos especiais. Só anos especiais. Um vinho especial feito em anos especiais. Obrigado. 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 Obrigado.